Aí, ó. Saiu até no jornal o barraco que a Angelina fez na escola. Deixa eu ver. Ai, Bruno. Ai, que vergonha. Olha o seu conforto e tudo. Se era um away que ela queria, ela conseguiu. Agora eu quero ver. Quero ver ela conseguir aguardar o Tavinho. Ah, Bruno, olha só. Vocês dois deviam se envergonhar dessa situação, sabia? Eu acabei envolvida nesse bafafá. Ué, qual foi, dona Marília? Se envolveu pra me defender. Ia ficar de fora? Eu tô ficando cansada disso, sabia, Bruno? Ainda bem que hoje o juiz vai se pronunciar. Que, francamente, olha, você e Angelina, vocês passaram dos limites. Não, foi ela que começou. Eu só me defendi. Quer saber? A Angelina que se dane. É, vou dar trégua pra ela não. Chega. Bruno, você tem toda a certeza assim que você vai ganhar essa causa? Depois disso daí? Só se o juiz foi maluco de dar a guarda pra uma mãe que faz um barraco desse. Ah, você tá esquecendo de uma coisa, né, Bruno? O pai da criança também tá envolvido nesse barraco, né? E eu, a vó paterna, a detentora da guarda provisória da criança, também. Hum, Caju, hum, macarronada com destaque de maracujá deve ficar ruim demais. Pica bom, capitão, pica bom. A gente sabe isso aqui, sabe de quê? De nouveau cuisine. É dessas que misturam a sargada com doce que misturam. É, isso é coisa de, de, de chefe estranja, tá ligado? Culinária internacional, capitão, cuidado. E mafioso não gosta de culinária internacional? Mafioso gosta da boa e velha pasta chuta. Ah, às vezes eles também comem o fígado do desafeto. Oh, oh, oh que o cheiro já tá uma delícia e maracujá, vocês não têm noção. Maracujá é tira e queda pra dar sono. Meu Deus do céu, faça que isso dê certo, por favor. Oh, Fernandinho, oh, você não confia em mim, não? Vem na minha que vocês passam de ano, porque o mestre cuca aqui não dá nó em ponta de faca. Mas por que se gasta tanto dinheiro com produtos de limpeza? São o que, seus alunos, uns porcalhão? Ai, Dom Cornelio, como vai? Ah, bela Beatriz, o bene, molto bene. Bom, bom nome. Bom, Dom Cornelio, nós, Beatriz e eu, viemos aqui convidar o senhor e os seus capangas, seus assistentes, para manjar uma macarronada na cantina do colégio. Mas que, a essa hora? Ainda tô com a fritada do café da manhã nos gorgomis. Ah, o senhor come fritada no café da manhã. É saudável, saudável. Que maravilha, né, Dom Cornelio? Só que é o seguinte, seria muito importante para nós que o senhor experimentasse, né, provasse a comida da cantina e melhor ainda que fosse no ano do almoço. Se for mais tarde, não vai sobrar nada. Ai, os alunos comem tudo, sabe? Como é que é? Adolescente. Pequenas tragas. Se for para experimentar a comida da escola, eu faço esse sacrifício. Mas já vou avisando que não vou comer mais que quatro ou cinco pratinhos, é? Vai bem? Olha só, o guardanapinho, olha que bonitinho. Sim, sim. Acho bom, Angelina, começar a se acostumar com a ideia de perder a guarda definitiva do Tavinho. Bruno, vamos ver o que o juiz decide, vamos. Ô, Tavinho, que saudade que a mamãe tava vendo. Vem meu filho, que coisa linda. Oi, Marília. Oi, Bruno. Oi. Bom, então, Angelina, como eu tava dizendo aqui pra minha mãe, né? Acho melhor você se acostumar com a saudade do Tavinho. Ai. Porque a partir daqui a pouco você só vai poder ver o Tavinho de vez em quando. Bruno, por favor, não começa. Vai, filho. Angelina, tudo bem? E aí, Lima? O juiz já se pronunciou sobre o que aconteceu ontem? Já, é por isso que eu vim tão cedo. Ele marcou a data da audiência da guarda? Eu quero que vocês dois prestem muita atenção no que eu vou dizer. Essa guerrinha que vocês armaram com direito à exposição pública teve uma repercussão muito forte e influenciou a decisão do juiz. Ótimo. Era isso mesmo que eu pretendia. Ele marcou ou não a audiência? Olha, não vai me dizer que o juiz se comoveu com as mentiras que o Bruno disse, né? Na verdade, todo mundo saiu perdendo com essa guerra. Vocês dois. Mas então? Diante das demonstrações de imaturidade e destempero dos pais e da irresponsabilidade e falta de bom senso das avós, o juiz decidiu que a partir de hoje e até a decisão dele na audiência para preservar os interesses da criança, o Gustavinho ficará sob a tutela do Estado no abrigo. E?